E a Polícia Civil descartou a hipótese de tentativa de homicídio contra a candidata Júlia Nunes União Brasil. Delegado Tales Araújo tem os detalhes. A Polícia Civil de Alagoas vem apresentar as conclusões preliminares dos trabalhos iniciais envolvendo a investigação do suposto ataque por arma de fogo sofrido por uma carreata política da candidata Júlia Nunes na manhã do sábado, dia 5 de outubro de 2024. Após os trabalhos iniciais desenvolvidos pela Diretoria de Inteligência, juntamente com a coordenação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa e a UPLIT, e também com outras forças de segurança, como a DINTE da Polícia Militar de Alagoas, foi concluído que a hipótese de tentativa de homicídio contra a candidata é uma hipótese a ser descartada, uma vez que conforme análise de câmeras de vídeo monitoramento e outros indícios, a candidata já estava longe do local onde se deu o suposto disparo. Há uma distância de dois minutos entre a passagem da candidata e a parada do veículo onde estava a pessoa supostamente atingida. Além disso, o veículo foi levado à central de flagrantes, onde foi submetida a perícia realizada pela Polícia Científica de Alagoas. Em contato com o perito responsável, foi informado que nenhum sinal de que o veículo havia sido objeto, ou havia sido alvo de disparos de arma de fogo, foi encontrado nenhum sinal externo ou interno como sangue no estofado ou no interior do veículo. Em relação à vítima, que foi encaminhada ao Hospital Geral do Estado, ela não corre risco de morte. E no local, em contato com a equipe médica, foi constatado que tratou-se de um ferimento superficial, foi realizado um exame de tomografia, onde não foi verificada qualquer anomalia interna, ou seja, não há nem lesões internas e nem projetos alojados no interior do seu corpo, e não sendo possível a equipe médica da HGE afirmar que aquele ferimento superficial tenha sido causado por um projeto de arma de fogo. A vítima recebeu alta com receita médica e passa bem. Eleições 2024, no Acta, cada voto conta. Beleza. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti